Sim, para mim era muito comovente, quando o Papa quase sozinho caminhava nas ruas abandonadas, nas ruas vazias de Roma para aquele crucifixo e em total silêncio, sem nenhuma pessoa, era uma impressão muito triste, realmente uma tristeza, e eu também pensei espontaneamente naquela parte do segredo de Fátima que o Senhor mencionou também, que o Papa estava caminhando com passos vacilantes, disse Nossa Senhora lá no segredo, através da cidade semi-destruída. Talvez não seja uma direta realização desta parte, penso, talvez ainda não, mas deu qualquer pressentimento desta situação para mim. Então toda esta igreja está, a Praça de São Pedro vazio, então quase a igreja sumiu da publicidade, da vida pública, e quase está entrando nas catacombas. Isso foi a minha impressão, esta situação de catacombas, e também nós, como em todo o mundo, estamos vivendo, num certo sentido, a situação das catacombas, porque estamos privados da missa, dos outros sacramentos, e quase fechados nas nossas casas, como numa prisão. Isto é uma coisa específica, única, e, repito, sem as proporções devidas estas medidas. E lá se vê que, atrás destas medidas, os grandes grupos potentes poderosos mundiais têm uma outra agenda atrás, é evidente, mudar a vida política, pública, econômica e também social e religiosa. Quer dizer, a igreja será mais, ainda mais colocada no silêncio, nos catacombas, em certo sentido. Mas, eu acho que esta é uma permissão divina, uma intervenção divina, para purificar também a igreja, para purificar os pastores da igreja. Quando eles veem que o mundo não está tão bonzinho com a igreja, que está pronto de fechar as igrejas, de colocar a igreja no silêncio, que a nossa força é o Senhor, que talvez todos nós, e o Papa, e os bispos, vão perceber, e que a nossa força é o Senhor, o sacramento da Eucaristia. Por isso, era também muito impressionante e tocante que o Papa deu a urbe, a urbe, com o Santíssimo Sacramento, com o extensório, dizendo quase, somente o nosso Senhor tem agora a força de salvar-nos, de conduzir-nos, de protegermos, neste sentido, proteger-nos não tanto do perigo corporal, que também é importante, mas do perigo espiritual, que está agora nesta assim chamada pandemia, causando também um perigo espiritual a tantas pessoas, mas eu penso que o Senhor é tão bom, mesmo que esta situação pode ser um castigo de Deus, castigo no sentido de um bom sentido, como sempre na Sagrada Escritura, como um pai que ama os filhos, e dá este castigo para despertar-nos, porque não havia, talvez, outro meio, o último meio para despertar os pecadores e também a crise dentro da igreja, fosse esta situação extraordinária de quase catacombas na igreja ou deste planetário pânico desta epidemia, que é muito triste. Então, eu penso que também Deus quer mostrar ao homem soberbo deste mundo que ele é fraco, que ele é impotente em si. Aparece uma doença, mesmo que não fosse tão gravíssima, mas, no entanto, o homem é fraco, impotente. E também para, talvez, dar aos homens não cristãos uma lição, agora devem ficar em casa, então, cultivar mais a família, os valores da família, ou ensinar os filhos em casa, então, homeschooling, então, esses valores da família, talvez os outros que não são cristãos, também podem experimentar. Então, tem também efeitos positivos, que a divina providência sempre, cada punição de Deus, Deus tem somente efeitos positivos na sua intenção. de despertá-nos, de conduzirmos de novo ao arrependimento, de voltá-nos para ele, para as coisas sobrenaturais, e ao mundo, de mostrar a eles a total impotência do homem, que Deus somente ele é forte, e que ele é o senhor da história e do tempo. e aí, e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL